Socorro, meu filho não come e agora nutre! Acho que essa é uma das dúvidas mais recorrentes que a gente tem em relação à alimentação, né pessoal? O quanto oferecer? Olá! E hoje a gente vai conversar sobre isso no nosso vídeo com a nutricionista de hoje. Bom, vamos começar falando aí da porcentagem de como o prato tem que ser dividido. 40% do prato tem que ser representado pelo grupo dos carboidratos, tubérculos, cereais e raízes. 20% do prato tem que ser representado pelas leguminosas, todos os tipos de feijões e grãos. 30% do prato verduras e legumes e 10% do prato aí para as famosas proteínas. Isso, gente, visualmente, tá? Então, com a prática, conforme vocês forem fazendo o prato, na hora que estiver porcionando, já vão se questionando se está mais ou menos aí nessas proporções. É claro, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, a gente não é nenhum matemático para ficar fazendo isso na hora no prato, mas só para começar a nortear de como tem que ser, tá bom? Em relação à quantidade de colher de cada alimento, né? Isso varia muito de criança para criança. Crianças toleram mais, outras já são maiores, menores, então fiquem tranquilos que a gente vai discutir sobre isso. E então, qual a quantidade que o meu bebê, minha criança tem que comer? Pessoal, não existe uma regra sobre isso. Gosto de falar, os bebês, eles nascem com um mecanismo de autorregulação muito bem funcionando no nosso organismo, que é aquele mecanismo, o que é sentir fome e o que é sentir saciedade. E eles descobrem muito isso durante o aleitamento materno exclusivo. Importante lembrar, a partir dos seis meses, essa criança ainda continuará em aleitamento materno, então a alimentação, ela realmente vai ser um fator complementar disso tudo, né? E a gente inicia ali nos primeiros meses com duas colheres de sopa, tá? E depois isso vai aumentando. Mas o que é importante? Não criar traumas. A alimentação, ela tem que ser caracterizada por um momento prazeroso para o bebê, desde então, já manter uma boa relação com a comida e levar isso até a vida adulta. Lembrar que vocês vão continuar amamentando, então ele tá recebendo aporte calórico e energético pelo leite materno ou pela fórmula infantil, né? E respeitar aí as fases de crescimento do bebê. Lembrar que depois do primeiro ano de vida, essa curva, ela dá uma queda, então é normal que o bebê se alimente às vezes menos. Tem bebês que são menores, né? E sentem menos fome. Bebês que são maiores, sentem mais fome. Isso não necessariamente é uma regra, né? Por que que a gente tem que confiar na criança, pessoal? Justamente pelo mecanismo de autorregulação. Eles já estão acostumados, isso é um mecanismo fisiológico que não tem que ser destruído. Então, observou sinais que o bebê não quer mais pegar a comida na colher ou que, quando ele tiver com uma técnica de BLW, ele não quer mais se alimentar? Respeite, tá? Se esse bebê estiver crescendo e se desenvolvendo super bem, conforme as consultas com o pediatra colocou o nutricionista, acalmem, tranquilizem o coração. Não quer dizer que vocês não estão alimentando bem o filho de vocês, que vocês não estão tendo êxito com a introdução alimentar, tá bom, pessoal? Cada criança vai responder de um jeito e é importante vocês estarem bem tranquilas e confiar aí no filho de vocês. Tudo bem sobrar comida no prato? Claro, pessoal, tudo mais do que bem, né? Como eu falei pra vocês, tem esse mecanismo de autorregulação. E vocês? Comem tudo que tem no prato todos os dias? Se a gente parar pra pensar, desde o momento ali da introdução alimentar até a criança completar dois anos de vida, a gente alimenta essa criança em torno de 3 mil vezes. Dessas 3 mil, será que ele tem que comer tudo 100%? Tem dia que vai estar mais disposto, tem dia que não. Então, é importante observar. Outra coisa que é importante estabelecer com o pediatra e com o nutricionista, né? A questão, principalmente, de quem estiver recebendo fórmula infantil, os horários pra que isso não atrapalhe a questão da fome do bebê na hora das principais refeições, almoço e jantar, né? E quem continuar leitamento materno, que continue a livre demanda aí, que não tem problema. E lembrar também que essa criança está recebendo energia e nutrientes através do leite materno. Então, super ok sobrar comida no prato. No berçário, né? Nós seguimos a quantidade estipulada, recomendada no guia alimentar para as crianças menores de 2 anos. Então, vocês recebem o material aí de quantas colheres de sopa cada criança recebe, mas é claro que as berçaristas também vão acompanhando aí se essa criança tolera mais ou menos e não força ninguém a comer tudo que tem no prato. Elas já estão acostumadas e treinadas aí com essa resposta da criança. Uma outra dica que é super interessante é porcionar, né? Pra ajudar na dinâmica familiar, é porcionar os alimentos na forminha de gelo, né? Então, uma forminha de gelo de arroz, uma forminha de gelo de feijão, de proteína, né? De uma verdurinha refogada, um legume cozido, enfim. Isso também ajuda na questão da organização e faz com que a família tenha uma alimentação saudável, porque a ideia é isso, que a introdução alimentar seja saudável não só para o bebê, mas para a família toda. Ai, Mariana, mas eu percebo que com os sinais do corpo do meu filho, a forma como ele se comunica, que às vezes ele quer comer mais. Ai, meu Deus, se eu oferecer mais comida para o bebê, será que ele vai se tornar uma criança obesa, um adulto obeso? Calma, mãe, mais tranquilize o coração. O que é importante, se você vê que o seu bebê quer se alimentar com um pouquinho mais, lembra? Mecanismo de autorregulação, vamos confiar nisso. A gente pode oferecer. O que é importante, a gente vai oferecer comida de verdade, né? Então, alimentos aí minimamente processados ou in natura. Nada de alimentos industrializados e ultra processados. Aí sim é que mora o perigo. Se eu oferecer esse tipo de alimento desinfreadamente para o meu bebê ou para a minha criança pequena, aí sim eu estou falando de um risco de desenvolver sobrepeso e obesidade. Mas comida de verdade, confiando no mecanismo de autorregulação, sem forçar nada, estabelecendo uma relação prazerosa com uma comida, é sucesso garantido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Super beijo para todo mundo e até a próxima!